Boa tarde. Meu nome é Iago, eu trabalho no Nubank. Eu vou falar um pouco sobre como rodar aplicações que precisam guardar estados no Kubernetes, como o Portuguesa é uma delas. Acho que até algumas versões mais atrás, o Kubernetes roda bem aplicações que não têm estado. Se você tem uma aplicação web ou coisa do tipo, ele lida muito bem com isso. Sendo que quando você vai partir para uma coisa que você precisa guardar dados, tipo um banco de dados, você tem preocupações a mais e ele vem evoluído bastante nesse cenário. Então, eu vou mostrar algumas formas de se fazer. A ideia é, quem que já conhece o Kubernetes, já usa. A ideia é mostrar, fazer uma introdução e ir passando passo a passo até chegar num cenário que a gente olha e diga, ah legal, esse aqui eu já consigo, nem que seja rodar no meu ambiente de stage ou botar no meu ambiente de produção. Essa é uma imagem que eu gosto bastante, que ela mostra todos os componentes do Kubernetes. Eu só risquei um, que é o kubidashboard, que pouca gente usa e quem usa não acabou se dando tão bem. Acho que teve um caso que alguma empresa usava e foi invadido com ele. Então, ele também não é tão... não dá para fazer muita coisa então. Uma coisa que eu sempre digo quando qualquer pessoa pergunta qualquer coisa sobre Kubernetes ou que eu quero aprender ou como eu faço, onde eu vou, que o primeiro eu mando um vídeo com o Kubernetes 4Kids, que parece uma brincadeira, mas é um vídeo muito bom. Explica todos os conceitos. Tipo, é um desenvolvedor que foi explicar para a filha dele de cinco anos e ela... Ele falou em dois minutos e ela fez zã. Aí ele começa a contar uma história de uma girafinha e explicar direitinho. É uma aplicação que era uma girafa e ele estava largado no servidor lá e começou a evoluir até ir para contêiner e tal. Eu sempre mostro esse vídeo, mas acho que a parte principal do Kubernetes é o API server. Tipo, tudo que você vai fazer vai passar por ele. Ele que vai validar tudo, ele que aplica tudo. Então, se você entende bem como ele funciona, você consegue se dar bem e fazer qualquer coisa. Eu acho que a parte mais difícil quando se fala de qualquer sistema que ele é distribuído é você persistir dados. Como é que você mantém essa persistência? Como você garante que aquilo ali não está... Você garante a... É, você garante que aquilo você pode confiar no que está ali. E a galera quando foi fazer o Kubernetes, eles pararam e olharam e falaram Pô, já tem muita coisa para a gente se preocupar. Vamos terceirizar isso aí. Então, eles usam o ETCD que vocês podem, assim, olhando a grosso modo, podem pensar nele como um banco de dados que você consegue ter vários servidores rodando, ativo, ativo e você consegue escrever nele e ele não é, tipo, tão performático a ponto de você usar ele na aplicação, ele é mais para configurações e coisas do tipo. Então, o Kubernetes mantém todo o estado dele no ETCD. E só quem fala com o ETCD é o API Server. Então, qualquer coisa que precisa ser feita passa pelo API Server. E aí, você tem outros componentes, como o Control Manager, o Scheduler e o Kubernetes, que eu vou mostrar em outro desenho, que dá para ver melhor. Na prática, você tem um conjunto de nós que são os masters e um conjunto de nós que são onde, de fato, está rodando alguma coisa. No master, geralmente, você tem o API Server, o Scheduler e o Controller Manager. E você pode ou não ter o ETCD dentro do master. Você pode ter um cluster de ETCD separado e o master usar ele de forma separada. Você pode também ter mais de um cluster de ETCD para dividir o workload do trabalho. Você pode ter um só para eventos, que seriam logs, e um cluster para os dados do seu cluster em si. E no no, você tem basicamente o kubilet e a engine que vai rodar a sua aplicação. Nesse caso, é o Docker. Tem outros engines que poderiam estar sendo utilizados. E aqui tem um fluxo bem legal, que é um desenvolvedor ou qualquer pessoa criando um pod, que seria uma administração de mais alto nível para um container. E, tipo, ele fala com o API Server. Aí o API Server vai lá e escreve no ETCD que esse pod existe. Aí o Scheduler vê. O Scheduler fica dando watch no ETCD. Não viu direto no ETCD. Ele usa o API Server para falar com o ETCD também. E aí quando ele vê, ah, tem um pod novo. O que é que eu preciso fazer com esse pod? Aí ele vai ver a configuração. Em quais nós esse pod pode rodar? Ele tem alguma restrição? Qual o tamanho dele? E ele vê, ah, esse pod eu posso colocar ele nesse nó. Então ele devolve para o API Server. Tal pod vai rodar em tal nó. E aí o API Server vai pegar e mandar isso para o kubilet, que fica rodando lá no nó de fato. E o kubilet ele é o responsável por falar com o Docker. Dizer, oh, roda essa imagem com esses parâmetros. Com essa configuração de rede, essa configuração de storage. E ele pega e devolve essa informação para o API Server. Oh, está rodando. E aí o kubilet fica atualizando o API Server. Também via API. Para dizer o estado que aquele container está. E o controller manage consegue garantir que, tipo, tem uma réplica rodando e deveria ter dois. E aí ele vai chamar o API Server de novo. Oh, tem que criar mais um. Não necessariamente esse bonequinho aqui precisa ser uma pessoa. Então, tipo, o intuito mais é mostrar que tudo passa no API Server. Então, qualquer coisa que você precisa fazer, provavelmente vai ser nele. Tem alguns conceitos básicos para a gente conseguir pensar em outras coisas. Tipo, a gente tem a abstração de pod, que seria um grupo de um ou mais container. Necessariamente todos os containers do mesmo pod rodam no mesmo nó. Tipo, um exemplo básico é tipo, você tem sua aplicação web e ela precisa de um proxy reverso na frente. Você tem a aplicação web e o Nginx na frente. Esses dois containers estariam no mesmo pod. E aí eles compartilham rede. Então, se eu estou em um container do Nginx e eu vou passar requisição para a minha aplicação, eu posso mandar localhost, dois pontos e a porta que a minha aplicação está rodando. Ele pode compartilhar file system também. E você tem um deployment, que o que acontece? Se você cria um pod, ele pode morrer por algum motivo. Tipo, a máquina pode ser desligada ou qualquer coisa do tipo. E se você cria um pod e ele morre, ele morreu, ele não vai ser recriado. E o deployment, ele é uma abstração acima que ele vai gerar outro componente que a gente chama de replica set. Que ele vai dizer, ó, eu preciso de cinco pods com essa especificação aqui do pod. E se acontecer alguma coisa, eu quero que esse sempre seja o estado. Então, se você tem cinco pods e um morre, ele vai criar um novo. Ou então, se você vai lá e edita o deployment, ele gera um replica set novo e ele vai tentar aplicar essa alteração para que você tenha os cinco pods com essa nova versão. Então, tipo, se você tem cinco pods e nova versão A e você quer ir para cinco pods e nova versão B, ele vai tirar um da A, criar um novo da B e vai fazendo isso relativamente para que o seu serviço não fique fora. No caso de você precisar persistir dados, tem um objeto chamado persistent volumes, que ele... Tipo, você pode usar várias coisas com o back-end dele. Se você pode usar Ceph, pode usar NFS. Se você estiver rodando em algum provedor de cloud, ele vai criar um disco lá. E aí, o que acontece é que quando o seu pod, se ele mudar de máquina, por exemplo, ele vai desataxar aquele disco, ataxar na outra máquina e criar seu container para usar aquele disco. Então, você tem a persistência de dados, mesmo que você perca noise ou coisas do tipo. Tá numa ordem meio bagunçada, mas, tipo, você tem o service, o service que seria uma espécie de load balance, que você também tem vários tipos de service. Você pode ter um service que, no fundo, vai criar um load balance físico para você, você tem um load balance na sua aplicação, no seu provedor de cloud. E ele aponta para os seus pods baseados em select, baseado na relabel dela. Então, você pode apontar para um deployment e todos os pods daquele deployment. Essa é a forma de você expor seu serviço para algum lugar. O secret, você consegue guardar coisas que não vão ficar no deployment. Tipo, você tem uma chave, um token, qualquer coisa do tipo. E aí, você consegue referenciar ele. Então, tipo, você pode dar acesso para uma pessoa mexer naquela aplicação e não ver o token mexendo na spec dele. Tipo, o cara pode mudar a versão que está rodando, mas ele não pode ver a senha que está usando para conectar no banco de dados. Se ele tiver acesso a acessar o container, ele consegue ver porque, no fundo, isso vai ser montado de alguma forma lá, como arquivo ou com uma variável no ambiente. O StatefulSet, ele faz parte do esforço de deixar o Kubernetes mais amigável com coisas que têm estados. Então, ele é parecido com o deployment, sendo que ele também gerencia os discos. Então, se você tem lá e diz que quer cinco réplicas e você só tem duas, ele vai criar mais três discos para ser usado e ele consegue gerenciar isso bem. E ele consegue garantir uma forma de integridade no update. Então, se você atualiza, ele vai atualizar réplica por réplica em ordem, esperando que a outra réplica volte. E, em alguns casos, você pode precisar determinar em qual conjunto de máquinas e suas aplicações vai rodar. Então, você pode usar o node select para escolher qual nó ele vai rodar ou qual conjunto de nó ele vai rodar. E você pode usar o tente, que tem o mesmo intuito, sendo que nessa você marca aquele nó, aquele conjunto de nó e diz que ninguém pode rodar nele, a não ser quem está específico para rodar naquele nó. No primeiro, sua aplicação escolhe para quem vai rodar lá, mas se outra aplicação que não define nada, ela também pode estar lá junto. E com o tente não, aquele nó fica exclusivo para quem está usando essa node. E, no caso do operator, é um conceito mais novo, mas é uma forma de usar software para a gente gerenciar coisa. Então, você consegue ter, do mesmo jeito que você pode criar um pod, você poderia criar um objeto chamado postgres, e passar o nome, versão e quantidade, e ele ia lidar com replicação e coisas do tipo. Mas, isso ainda é bem beta, então, não tem nenhum, pelo menos eu não conheço nenhum tão bom profissional. Então, só mostrar alguns conceitos, eu tinha poucos slides, eu vou tentar mostrar algumas coisas na prática e modificando para a gente tentar chegar em alguma coisa junto. Tchau. 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 nenhum opereito, vou mostrar mais com os outros conceitos. Mas pelo que eu vi, o DaClush é o que está bem mais avançado em relação. Geralmente eu faço na minha máquina, mas como vai precisar usar volumes, aí é uma misturação mais legal usar em algum provedor. Essa aqui é a tela do GCP, eu também costumo usar o Google Cloud, mas eu sei que é bem fácil de criar. O DaClush aqui é a única coisa que eu sei fazer também. Você bota o nome, o tamanho de máquina você pode alterar, a quantidade de nós, e você pode dizer, a quantidade de zonas que você quer usar. Ele demora um pouquinho, mas ele cria o No. O legal é que ele é totalmente gerenciado, então você não tem muito com o que se preocupar. Para quem já roda na Amazon, dá bem mais tempo, ou o BodyMethod dá mais ainda. Ele gera um comando para você rodar no terminal, ele já configura seu acesso ao cluster. Deixa eu jogar aqui. Opa. Agora ele copiou. Ele disse que ele configurou, mas é o... O BPI server do Kubernetes ainda não está disponível porque ele está terminando de criar aqui ainda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho outro cluster que já está de pé aqui, que a gente pode ir usando ele enquanto esse está subindo, para mostrar alguma coisa. Um dos conceitos que eu não mostrei antes era o conceito do namespace, então você consegue separar tudo o que você está rodando por namespace, isso não é um namespace a nível do sistema operacional, é uma separação lógica, e aí você pode criar coisas com o mesmo nome, ou criar regras de rede, de tipo, aplicação que está em tal namespace não pode falar com a que está em tal namespace, pode criar regras mais de controle de acesso tipo, usuário fulano só pode editar serviços que estão nesse namespace, então dá para ter mais esse controle. A ferramenta que se usa para interagir com o Kubernetes é o kubectl, que é uma command line que tem uma sintaxe muito fácil de usar, ela é igual para quase tudo, ela tem alguns verbos que é o get, edit, delete, create, e para todo objeto do kubectl isso funciona, então eu posso rodar tanto um create namespace, e passar o nome do namespace, vou do T flor, você pode retá-se lá, me lembe, me lembre, me lembre, me lembre, você já está, eu sou, você? o nosso internet é? O novo já está aqui. Obrigado. Vou voltar para o que a gente criou agora, esse pgconf. Eu tenho um aler de kubectl para k, como eu estou com uma mão só, e geralmente eu uso ele para tudo, mas onde tem k é kubectl. Eu posso criar um namespace, qualquer coisa, quase tudo tem abreviação, então namespace eu posso escrever ns, mas tá, eu vou criar um pod, ele só tem um container, que é rodando um postgres vazio, e é bem simples, só tem um postgres rodando com a imagem padrão que está no docker hub, está acertando duas variáveis de ambiente dizendo que o usuário é admin e a senha é admin. Então eu posso rodar o kubectl e passar o arquivo. Está reclamando que o namespace pgconf não existe porque eu não tinha criado ele. Então eu posso criar aqui o namespace pgconf. Aí eu vou rodar de novo esse spec que eu tinha mostrado. Ele criou um pod chamado postgres.sql e aí se eu rodar um kubectl get pods e dizer que eu estou no namespace pgconf, pode ser "-n", ou "-namespace", ele mostra que eu tenho um pod rodando, sendo que não tem muito o que fazer. Ele diz que o pod está tudo ok. Eu posso ver o log deles, ctllogs e o nome do pod. Ele diz que ele começou. Eu posso, peraí, eu tenho outro container aqui. Tá, eu vou criar esse psql. Eu tenho um container que tem o psql nele. E eu posso, igual com o doc, eu posso mandar o doc exec. Com o Bernays eu posso mandar o kubectl exec. O nome do container. O que eu vou rodar. E o namespace. Eu tenho o shell aqui e aqui eu tenho o sql. Vou passar o "-h". Cada pod tem um ip virtual que quem está dentro do cluster consegue enxergar. Se eu der um describe aqui nesse pod eu consigo ver o ip dele. Esse ip aqui que eu posso usar. Quando eu copiei deu ruim. Eu posso usar, fechar esse terminal e abrir o jogo. Eu posso usar o psql aqui e passar o host. Eu não copiei. Sublime. Vou pegar aqui de novo. Vou dar um grab pelo ip. Vou passar o ip aqui. Aí eu consigo acessar o banco que estava rodando lá naquele pod. Sendo que qualquer coisa que aconteça com esse pod. Tipo o nó morrer ou se eu vim aqui deletar esse pod. Já ficar direto nesse namespace que a gente não precisa ficar passando. Se eu deletar esse pod. Ele não volta mais e é isso mesmo. Não tem muita coisa que eu possa fazer. Então eu acho que a próxima solução que a gente poderia fazer é fazer esse pod sempre voltar. Então dá para usar um deployment para isso. Então eu entro no deployment aqui e já tenho alguns prontos. E eu tenho aqui, se vocês olharem daqui para baixo, é a mesma especificação que eu usava no pod. Só muda a parte de cima que tem as coisas que também são do deployment. Tipo, eu uso a mesma especificação do pod, só digo que estou criando um deployment para essas coisas que eu só tenho uma réplica. Eu também posso criá-lo. E aí, pode ver que ele tem um nome já diferente. Porque ele tem um string aleatório aqui, um class e outro string. Essa última é para dizer de qual pod é. Então se eu aumentar para duas réplicas, vai ter essa primeira string igual e a segunda não. E a primeira string é para dizer de qual réplica 7 ele é. Então se eu for lá editar o deployment, ele vai criar um pod que essa primeira string é diferente. E aí eu consigo ver. Então num caso que eu estou trocando de versão, eu consigo ver de qual versão é. E aí eu já resolvo algumas coisas, mas eu continuo nu com o mesmo problema. Tipo, eu estou usando o ip do pod, que é efêmero, e eu não consigo fazer muita coisa com isso. Tipo, para onde eu vou? Beleza, tem um pod novo, mas eu não uso o ip dele. Então a gente tem o service, que seria, que ele seria, ele é como um ip virtual. Sendo que ele também tem um nome, integrado com o clube DNS. Então se a gente ver aqui o spec do service, ele é bem simples. Eu só digo, pela relabel eu digo para qual deployment ele está apontando e digo quais portas ele usa e o tipo. Se eu crio um service do tipo cluster ip, por exemplo, ele só funciona dentro do cluster e tudo bem. Se eu crio, tem outro tipo chamado node port, que ele abre uma porta aleatória. Aí são sempre portas altas. Então só funciona bem se você, sei lá, tem um load balance externo para gerenciar isso. Quando você roda em data center, é o que você acaba usando. Não tem muito como fugir. E aí você tem que ter um load balance externo. E esse tipo load balance, também ele faz a mesma coisa, abrir um porta alta. Sendo que quando você está rodando em algum provedor, ele provisou no load balance para você. Então se eu vim aqui e criar ele. Esse service. Deixa eu dar um get service. Ele diz que ele já criou. Então dentro do cluster eu já podia usar esse, esse nome, para acessar. E de fora ele ainda está provisionando porque ele demora criando load balance lá no provedor. Se eu ficar com "-w", ele fica sempre tentando. Sempre tem atualização e ele mostra. Então se eu vim aqui. Nesse container. E rodar de novo. Agora eu vou usar esse host. Eu conecto acessando esse endpoint. Se tivesse em outro namespace, seria o nome do service.namespace. Agora ele já criou, ele já tem um IP público. Deixa eu olhar aqui. Ele criou lá um IP público. Então eu consigo acessar em qualquer lugar. Está aberto, mas eu posso fechar também. Então eu também posso usar esse IP. Que é um IP real e tem um load. Opa. E aí se eu vim aqui, por exemplo, e deletar o pod. Vou deletar esse pod que ele criou. Ele deletou. Mas, ó. Ele deletou e já tem outro no lugar. Ele levou, sei lá, quatro segundos para subir. E sempre que acontecer alguma coisa, tipo, não só um pod pode morrer porque eu deletei. Pode ser uma falha no hardware ou qualquer coisa do tipo. Ele coloca outro no lugar. Sendo que aqui ainda tem um problema. Tipo... É... Sei lá. Se eu criar uma... Uma base aqui, sei lá. Uma base. Assim. Não sei lá. Si? Isso. Ah, eu tenho aqui Uma tabela aqui O que acontece é que Se eu vim aqui Se eu for lá e matar o pod de novo Ele vai criar outro Já está aqui Ele já está criando outro aqui Terminou de criar Se eu for acessar aqui Espera aí Eu acho que ele não está Eu acho que a gente só está com o cache Ele diz que a base não existe Só estava com o cache do cliente E aí o que acontece Ele perde os dados toda vez que ele morre E aí a solução seria O volume persistente Isso Aqui eu tenho um exemplo dele Ah, já tem outro deployment aqui Então eu vou deletar esse Depois que eu deleto ele Eu vou criar esse Que já tem o volume Se ver aqui no volume Ele só tem Nome Namespace que ele está Diz que ele pode escrever nele E tamanho Eu posso mudar tipo Sei lá Se o provedor suportar CSD Disco magnético Eu posso escolher no tipo Vou dar o apply nesse também Sim, isso é documentado Lá tem todos os exemplos de tudo Provavelmente com outras coisas Mas sim E aí Aqui ele criou O volume O deployment E o service Um service novo Se eu dar um get service aqui Ele já tem aqui O final pvc Que é esse p aqui Ele já está criando o outro Posso usar esse E aqui Cadê Se eu conectar nele Eu posso Fazer a mesma coisa Eu posso rodar a mesma coisa de novo A tabela E criar o Eu vou Deixar os pods Apagar o pod E aqui eu vou sair E aqui eu vou sair Vou conectar de novo Eu tenho os dados aqui E aí o que acontece é que Para qualquer lugar que Esse container for Ele vai continuar com os dados dele Então eu já tenho um ganho Já é tipo Não Eu posso Cadê Isso Isso Deixa eu mostrar aqui Cadê Ah tem um arquivo aqui Ah sim A pergunta é se ele não está mapeando Para o nó local Mas não Ele mapeia para um volume Que eu criei lá no Google Se eu botar aqui Cadê aqui No volume Ele só está dizendo Que ele pega desse volume Clank Com esse nome PgData E ele monta Num path Se eu for lá no Google Armazenamento Será que tem Ele tem lá o meu volume PgData Que ele criou para isso Ele diz o volume Então ele desmonta de uma máquina E monta em outra E aí isso aí já ajuda bastante Olhando o deployment aqui Tem o do PVC Então não é editada nele Ah tem que dizer O que é que eu estou editando Ele mostra o estado atual E deixa eu fazer a adição O que ainda dá para melhorar aqui É eu tirar essa senha Daqui Dentro do deployment Então eu posso criar um circuit Que tenha essa senha E referenciar aqui Se eu vir Cadê Esse arquivo aqui Circuit Que ele nada mais é Aquela senha lá Admin Sendo que em base 64 Acho que aqui tem outra senha Porque esse resto Tá escuro Eu vou botar admin também Porque fica mais fácil É Essa aí Preciso de ser minha admin É Esse Esse aqui é só Como eu posso montar lá Se eu vou lá e é Não Essa circuit Ela é só um base 64 Não dá para mandar esse arquivo Para o git Nem nada do tipo Ter que vir de outro lugar Por padrão Ele guarda no etcd E aí ele tem o controle De acesso ao etcd Mas você pode Sei lá Mandar para um vault Davido Qualquer coisa do tipo Sem o back-end do circuit E aí resolve O etcd é o banco Do kubernetes Onde ele guarda Todas as informações Por padrão Só ele tem acesso Mas se você quiser Pode E criptografar Com outra Outra ferramenta Se eu editar Aqui o deployment Eu posso ir lá Nessa Deixa eu só Colocar aqui Posso vir aqui Tirar essa senha Em vez de ter um valor Aqui Eu digo O que vem do círculo Deixa eu só ver o nome Que está aqui O nome é pgconf Ah o nome é pg Isso E a chave Passa o outro Não precisa usar todos O usuário Poderia estar aí Não tem problema Quando eu edito Ele vai tentar Aplicar a operação Está dizendo que Deu um erro Para criar Se a gente der um describe Lá A gente consegue ver Por que deu esse erro Ele diz Que o círculo Pg Não existe É só criar Esse arquivo Que Ele criou O círculo De pg Isso Já conseguiu Quando ele conseguiu Rodar Ele mata o antigo Ele só mata o antigo Quando ele consegue rodar E aqui eu continuo Espero conseguindo Rodar Logar nele Eu consigo Logar Mas sem ele vai pegando Desse ciclo Deixa eu ver Então a gente já consegue Persistir os dados Já consegue Já consegue Botar Em outro lugar Tem mais coisas Dá para fazer Por exemplo Se por algum motivo Você quer que Seu banco de dados Ele rode Um conjunto De nó específico Eu não quero Não me importa O quão isolado é Eu não quero Que meu banco de dados Esteja rodando No mesmo nó Que minha aplicação está Eu consigo Selecionar Qual nó Ele vai rodar Então Se eu vir Nesse arquivo Nodes Ele tem Um exemplo De como selecionar O nó Eu vou editar O atual Para a gente Fazer isso Antes disso Eu só vou Botar uma label Num nó Qualquer Deixa eu ver Aqui Sem que arquivo Se eu listar O nó Eu tenho Aqui Três nós Então Eu posso Botar uma label Num nó Qualquer Sei lá Deixa eu ver Logo onde ele está Rodando Para ele poder Mudar de lugar Deixa eu ver Qual nó Ele está Ele está no nó Termina Esse K1ZN Então se eu listar Os nó De novo Eu ia botar nele Vou pegar Esse debaixo E botar Um label Nele Para esse nó Usar Um label Pgconf Quando eu Rodar Esse aqui Ele bota Essa label Nesse nó Se eu der Se eu der Um get Nodes Show label Tem muita coisa A mais Ele tem Esse aqui Pgconf No segundo E aí Eu posso Usar isso No meu Deployment Para escolher Para que nó Ele vai Então eu Posso ir lá Editar Esse Deployment Agora eu Preciso Da cópia Lá Posso copiar Esse aqui Só não está Indentado Eu vou botar A label Que a gente Criou aqui Que a pgconf Falhou 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 Aqui O template Spec Ah Não pode O affinity Não é aqui Se a gente Olhar Tem um Xpec Lá Para cima Deve ser Lá Subir Aqui Putz Não Ele Estava Acabando Local Não é aqui Não é aqui Não é aqui Não é aqui Deixa eu ver Tá Já lá De novo Seja errada Dentro Dentro das Packers Poder Deixa eu ver É Embaixo De novo Não é aqui Nem Não é aqui Não é aqui E aí Ele reclamou do tipo lá que tinha que estar escapado Sendo que agora ele perdeu a configuração Deixa eu só No spec aqui É, tem que ser indetado também É, tem que ser indetado também É, tem que ser indetado também Se vem aqui é só na hora do scheduler Então o que eu tenho que fazer é matar esse pod E aí ele vai trocar de novo Isso Ah, como eu ditei o deployment Ele vai tentar Isso Ele já botou novo aqui sendo que ele está pend Se for dar um describe nele Ele diz que nenhum nó está disponível Porque não está fazendo match em nenhuma regra Vamos lá Vamos lá editar de novo Parece ok Deixa eu vamos lá Vamos lá um show label Ele tem aqui essa pgconf E por que ele não está indo Acho que está para botar Talvez ele não esteja comparando o valor Mas A gente vem aqui Dá para usar também só o nude select por label Em vez de usar todas essas regras de affinity Posso vir Nesse mesmo nível Eu posso olhar aqui Ele deve achar lá o nó No editor Vamos ver se ele conseguiu criar os pod Agora ele tem um novo rodando O outro ainda depende Vamos ver por que ele não está achando Ele está dizendo que nenhum valor Para o nude select pgconf igual ao true O que a gente pode fazer é mudar a label Provavelmente ele está confundindo com alguma coisa Vou botar pgconf e é isso Que aí ele sabe que é churinho Aí já tem um Gconf do Vgconf br Ele pode mas tem uma forma de escapar Ah sim Pode também Ele vai subscrever a antiga Então cadê o nude selector Gconf br E agora ele deve criar os pod O nude ainda está pend Vamos ver o que ele está reprimando Vamos ver o que ele está reprimando agora Aparentemente Ele não está indo Deixa eu botar aqui Nesse caso eu acho que nó Mas tem uma label no nome do nó Então conseguiria E pelo menos aqui você consegue Definir um grupo de nós Com aquele conjunto de label E se essa máquina falhar Ele vai botar outra com essa mesma label Não preciso fazer na mão Estou tentando ver por que ele não está No cenário que a gente estava A gente já rodava tudo docker Mesmo não sendo kubernetes Então eu não consigo dizer se teve presa de performance É possível que sim Porque você tem uma camada de visualização a mais Mas eu não sei dizer O que acontece é que A gente teve problema de performance Mas era Porque ele escrevia muito em disco E a gente precisava de um disco com a UPS alto Então a gente botou um disco muito bom E resolveu Você não pode juntar mais de um nó Para ter uma aplicação que usa o recurso 2.2 ao mesmo tempo Toda a parte de escalar tem que ser O limite do seu container do seu pod é o tamanho do nó Você pode ter vários pods e vários containers espalhados Mas você não consegue fazer Ter dois nó que tem duas CPU e criar um com quatro Sim Isso Mas não dá para juntar dois nó Dá para fazer isso Deixa eu ver se ele já Sim Mas é porque tem bastante tempo Ele está com um nó só Ele tirou as outras duas Deixa eu ver se ele já Então Eu estou recentemente no Nubank E passei por outras empresas que a gente usava Kubernetes E a gente passou por um momento de decidir qual dos dois ia usar E a gente só usou Kubernetes Porque a gente olhou e fez Pô, tem uma comunidade grande pra caramba Está evoluindo pra caramba Tipo O outro pode até ser melhor agora nesse momento Mas a curva de evolução vai ser É, foi nessa época Entendi Entendi Também tem muita coisa em alfa Três anos atrás era difícil saber O Kubernetes vai ganhar O Docker vai ganhar O Docker som vai ganhar É bem complicado Também de vez em quando a bola de cristal Ela falha Sim 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 Então, eu acho que é como ele disse, na época era apostar no cavalo certo ou não. Não dava para saber. Ou seja, o swarming era mais simples nesse momento. Sim, muito mais. Aqui você tem muito mais recursos, coisas tipo Chrome, que você ainda não mostrou e ficou assim. São super legais e que não existem no swarming até hoje. E a rede essa de balanceamento de carga é muito mais simples também no swarming. Tem menos recursos, quer dizer, simples? Sim, é uma coisa que o pessoal do Kubernetes começou a investir há pouco tempo. Acho que até um 8 ele não lidava muito bem com segurança. Aí saiu um 9 e um 10 que deu um foco muito maior. Trouxe bem coisa legal. É um negócio que eles tentam também deixar simples, sendo que ainda não foram tão bons nisso. Eu vim em algum lugar, não sei o quão disso é verdade, que o Borg lá, quando você cria um cluster do GKE aqui, na verdade ele é um... o nó está rodando em uma VM do Borg, emulando KVM. É um negócio... os caras realmente sabem o que estão fazendo. Ele está tirando o nó, ele demora para tirar o nó, mas quando ele terminar a gente bota mais nó e mostra outras coisas. Você falou que não estava usando o Google Cloud, estava usando qual? Amazon, a gente usa a Amazon. Você está usando o Kubernetes na Amazon? Isso, a gente usa o Kubernetes na Amazon. Então, eu só peguei aqui, tipo, o Google Cloud é facia a cluster, tem um sclet de graça lá, vou pegar para usar ele. Porque, no fundo, o Kubernetes é igual, então... Vamos lá. Junto com esse Node Select, eu também tenho o Tint, que é, tipo, dizer que aquele nó é exclusivo para poucas aplicações. Eu vou acabar não abrindo, mas é isso. Olha, terminou aqui. Tint em inglês é manchar, né? Exato. Deixa eu só tentar escalar. Aqui. Agora os cinco nós. Eu botei mais nó para a gente poder ver como é que funciona o dele selecionar o nó. Estou esperando ele subir os novos nóis. Como é que é essa questão de visualizar o Kubernetes em si, por exemplo? Ah, fica com você também ou você só fica com essa parte operacional? Por exemplo, ah, o Kubernetes está funcionando. Existe, vocês usam... Existe algum antul do próprio Kubernetes para ver como é que ele está operando e tudo? Hoje eu trabalho numa ferramenta que cria cluster de Kubernetes. Basicamente eu trabalho nisso. Então eu tenho um foco muito grande em desenvolver essa ferramenta e em desenvolver como as outras coisas que a gente já tenha dentro da automação funciona com ela. Então eu desenvolvo a ferramenta que cria o cluster, cria o cluster de TCD, lê as definições do nosso serviço em algum lugar e cria isso dentro do nosso cluster. Então eu estou muito pegado nessa parte de desenvolvimento. Tem um time de monitoramento e o que eu fazia também em outras empresas é que a gente usa muito o Prometheus, que ele integra bem com o Kubernetes. A gente roda um Diamond Set, que é uma entidade que cria um componente de cada container daquele em cada nó. Então a gente rodava um exporter do nó, então a gente tinha CPU, memória, tudo esse tipo de métrica. Tem alguns exporter do próprio Kubernetes, então você consegue criar dashboards do tipo, tem n pods, cinco deles não estão healthy, alguns estão restartando, consegue monitorar recurso, utilização, se está bem provisionado, se não está, se está sobrando capacidade, se está faltando. Então tem até uns alertas do tipo, o disco vai encher daqui a dois dias, para você poder tomar a precaução antes. O que a gente vê muito, assim, o MoveMile também está pensando, começando, enganchando em Kubernetes, e a maior dificuldade que a gente tem é, como que vocês sabem, fazem para saber o tamanho da máquina que você tem que provisionar? Para fazer os nodes, para fazer os pods, para fazer as coisas. Essa daí é uma das maiores dificuldades, a gente, como que eu sei, experiência, chute, Kubernetes? Eu acho que eu passei já por umas três empresas que passaram por esse processo de colocar Kubernetes. Então como você saber de início, assim, vou precisar de tanto? Depende muito de caso, por exemplo, já peguei um lugar que só rodava muito Go. E não tinha muito consumo de CPU e memória, então a gente acabava usando um nó menor. No Nubank agora a gente usa Clojure, que é em cima da JVM, então tem um consumo de memória considerável. Então a gente trabalha com nós maiores. O que a gente faz é, tipo, a gente pode também deixar um nó muito grande, a ponto de que se aquele nó cair, vai ser, vai cair muito serviço seu, ou então, vai cair muito serviço seu, a gente... Não é chute, mas é, tipo, na prática, você vai ter que escolher um tamanho inicial e ver como que aquele tamanho se comporta com as suas aplicações. Se está sobrando muito recurso ou se está faltando, por exemplo. Ou então, tipo, lá no Labs, as máquinas que a gente começou usando, usava CPU quase todo e sobrava muita memória. A gente foi lá e trocou por uma máquina com um tamanho mais adequado, mas não tem muito como saber de... Bom, vai ter que analisar a tua carga, né? Vai ter que analisar a tua carga. E assim, tem alguma correlação, por exemplo, hoje os nossos serviços rodam tudo em VMs normais, né? Seria de usar, por exemplo, mais ou menos o tamanho das VMs que estão lá ou não? A gente pode jogar mais baixo, o Kubernetes... O que a gente sempre faz, não sei, é, tipo, começa com o tamanho que já está, porque aí você não vai ter problema. Só compartilho a minha experiência também com isso. Se a gente não usou o Kubernetes, usou o Swarm. O que a gente fazia era, quando você levanta o container, pega a sua aplicação e transforma ela em Docker. Aí você roda ela, limitando máxima memória e máxima CPU. E aí se a aplicação não morre, se ela continua funcionando bem, você tem mais ou menos um parâmetro. Então a gente pegava isso, como ele falou, dividia entre vários servidores e deixava 30% de ocioso. Por que o 30%? Porque a gente tinha quatro nós e estava pensando, se morre o nó inteiro, ainda tem capacidade ociosa nos outros, para aguentar isso a gente pode restaurar o nó. Na verdade vai ficar mais caro com isso, não vai ficar mais barato, mas vai ficar mais disponível de alguma forma. Essa foi a nossa experiência, não quer dizer que vai funcionar para você. O que a gente sempre faz é isso, pega o mesmo tamanho e vai... Sempre você vai ver que vai dar para tunar e você vai lá e... Também não vai num nó muito grande, eu conheço um cara que roda com, sei lá, 32 processadores, 256 GB de RAM, e ele tem problema para caramba, o que você imaginar de problema acontece. Ou seja, uma coisa para o sistema distribuído, você não quer nós grandes, você não quer nada que seja muito grande, porque quando cai esse nó, o health, o recovery disso demora para caramba. Ou seja, é melhor você ter mais nós menores do que um muito grande. Mas barato também, né? Não. Se você tem que aumentar o número de... O preço, mais ou menos, vai ser igual. E você vai ter um pouco de gastos, porque você vai ter coisa não utilizada em cada nó. Sim. Mas você vai estar mais disponível. A alta disponibilidade aumenta. Faz o quê? Não. A Amazon não tem muita... Porque o GKE é muito bom, ele funciona muito bem. Se dá alguns cliques, ele cria o cluster, ele atualiza o cluster. Quando tem patch de segurança, ele faz o que você nem vê. Ele funciona muito bem. É, e ele tem essa recomendação. Quando ele vê que o seu cluster está grande demais, ele diz, ó, dá para diminuir. A Amazon lançou o EKS agora há pouco, ele não faz isso. E tipo... Sim, mas isso aí é o... É colocar e tirar a máquina. O que ele está falando. O Google diz que sua máquina está muito grande. Você deveria usar uma máquina menor. Sim. Sim. Entendi. Legal. Legal. A gente usa o cluster autoscaler, mas é com autoscaler grupo só. Então é o mesmo tamanho da máquina. Legal, legal. Olha, ele subiu os outros nós. Se eu editar o... Vou pegar o nome desse aqui. Editar o deploy. Editar o deploy. Ah, vou zerar o deploy. E uma pergunta. Vocês já estão definindo um workflow de trabalho com isso? Por exemplo, você recomenda que os arquivos estejam em um controle de versão e aí você vai trabalhando com isso? O único lugar que eu trabalhei que usava os arquivos foi na primeira empresa que eu trabalhei com o Kubernetes. E lá, cada repositório do Git tinha uma pasta lá que tinha todos esses YAML. Eu trabalhava no Magazine Luiza antes e lá a gente tinha um Paz interno. Era tipo um Heroku. Então não tinha esses YAML. No Nubank a gente tem um repositório central com a definição de todos os serviços. E o nosso CI consegue ler aquela definição e gerar o deployment específico, o artefato. Então, tipo, ele mesmo, hoje ele gera para CloudFormation e para Kubernetes. A gente consegue ter dois versões anuais. Então a gente não tem os YAMLs em si. Mas a opção que eu gosto é deixar o YAML no repositório junto com a aplicação. E essa é uma aplicação de vocês? É uma aplicação nossa. A gente... O do Magazine é OpenSocio, o Paz. Mas é outro formato. O nosso a gente já pensou em abrir, mas ainda tem muita coisa interna. Trabalha lá, pô. Libera aí, hein? É, a Globo tem o Tissuro. Quando a gente começou a fazer o Tereza lá na época, o Tissuro não suportava o Kubernetes. A gente até trocou uma ideia com a galera do Tissuro, mas... Vou zerar aqui. Tá, vamos ver lá. Olha, ele tá dizendo que quatro faz o match com o Node Select, só deveria ser um. Pelo hostname. Tá, vamos deixar isso quieto. Vou mostrar... O deployment, ele resolve alguns desses problemas, mas ele, de fato, não foi pensado para... Como pode ser? Aplicações que têm dependência em disco e PCD mais de uma versão rodando. Tem uma versão chamada Stateful Set, que ele gerencia o disco. Então, se você tem cinco réplicas, ele vai criar cinco discos e... Tem um exemplo aqui, pronto. Cadê? Exemplo... Todo mundo tem um gerenciador de pacote, que é bastante usado no Kubernetes, que é o Help. Que ele, basicamente, é um conjunto de template Go. Que é tipo, é o YAML que ele sabe interpolar as coisas. E tem vários shares, que é, como eles chamam, já pronto. Então, você pode usar isso para criar aplicações e coisas do tipo. Esse não é oficial. Eu vi ele, alguns dias, e resolvi testar ele. Ele instala o... Ele cria um Stateful Set, com dois discos, e já configura um como primário e outro como secundário. E quando um morre, ele consegue fazer isso. Eu posso rodar um Helm Install. Ele tem um repositório central que ele vai buscar, mas se você está num... Primeiro, ele tenta ver se tem o nome desse... Do... Do chart que você está instalando no path que você está, ou no seu repositório local. Aí, nesse caso, ele vai pegar do diretório que eu já estou aqui. Ó, para usar o Helm, eu tenho que iniciar. Vou ler aqui. Vou ter que criar um credencial para ele poder falar com o API do Kubernetes. E aí, eu posso... Dar o init no Helm. Passando a credencial que eu criei antes. E aí, está tudo ok, eu consigo fazer o Helm Install. Ah, ele ainda está subindo o pod lá. Se a gente listar os pods que estão em outro namespace, que é onde ele cria. Ele acabou de subir. Então, a gente pode dar um Helm Install de novo. E aqui, se a gente for lá... Deixa eu ver aqui onde é que está. Ele criou esse PG7, que é o nome do StatefulSet, zero. E aí, ele também tem um PVC que ele está criando. Ele está criando tudo. E aí, quando você vai escalando esse StatefulSet, ele vai criando tanto o volume quanto o pod. E o legal é que o service no StatefulSet, diferente dos outros, você consegue acessar cada pod desse individual. Então, se você for lá e botar PG7, traço zero, ponto, o nome do service, você consegue acessar direto aquele servidor. Se você for lá e botar PG7, traço zero, ponto, o contêner que está rodando. Deixa eu ver o log aqui. Ele subiu esse. Subiu o outro. Eu posso selecionar o service. Ele criou um service para as réplicas primárias, que são réplicas que eu consigo escrever. E um para a secundária, só para ser usado só para a leitura. Então, se eu for lá naquele contêner que tem o PSK, ele está de novo. É, deixa eu ver. É, porque eu matei o nó, então o pod não existe mais. Eu sou o del exec. Tá, estou aqui e eu consigo passar esse host aqui e acessar. Então, eu vou colocar o seu lado da visão. O usuário é esse. O que acontece é que eu tenho aqui dois pods rodando, o 0 e o 1 que o state for set gerencia, é ele que cria os volumes. Qualquer edição que eu fizer, ele vai fazer a atualização também 1 a 1. Então ele vai tirar o 1 primeiro, atualiza, quando ele voltar, que ele vai subir o 0. Então, para coisas que têm estado, é bem melhor. E tipo, se não fosse isso, você ia ter um deployment para cada nó, um PVC para cada nó e o state for set não, ele consegue gerenciar isso bem. A outra forma, a outra opção, que seria a mais avançada, mas é a que menos tem coisa pronta, é que no Kubernetes você consegue criar recurso customizado. Então, você pode criar um operator e ao invés de você criar um recurso chamado pod, você vai criar um recurso chamado post. E aí ele vai se cuidar de gerenciar tudo. Tem um que não está muito bem, mas ele roda relativamente ok. Que ele, como posso dizer, você cria um objeto chamado postgres e aí você pode, sei lá, criar backup, um objeto chamado backup, marcando a hora, você pode escalar ele e ele vai criar master e master, ou vai criar um master e vários standby para esse master. Pode criar réplicas de leitura. Eu vou mostrar ele bem rapidinho. O que seria o init dele? O QubDB é esse operator e aí ele tem um, geralmente a maioria dos operators tem uma linha de comando para você operar. Ele ainda é bem beta, então é mais para mostrar o conceito do que qualquer outra coisa. Acho que atualmente a melhor forma que eu faria seria rodar com state for set. Tem que setar o primeiro permissão para o meu usuário poder criar. O que a gente tem que ter estado em Kubernetes hoje em dia é construir o site. Você trabalhou com Istio? Você está vendo algo com Istio? Eu testei em um período de tempo pequeno, ainda estava em outra empresa. Uma ferramenta que eu gostei e achei boa, mas eu acho que no cenário que a gente estava, a gente ainda não conseguia. A gente botava lá e ia fazer retrato de todas as requisições. Mas aí os posts não eram ainda potentes. Então, falhava, ele fazia de novo e não era um problema do Istio, era um problema das aplicações. Atualmente, a maioria dessas funcionalidades a gente tem implementado nas nossas Libs internas. A Libra HTTP já faz isso. O que a gente pensa no Istio hoje é só para fazer três. É, é o que a gente pensa e acha bem legal e não acharia de fazer. Falta gente para fazer. Muita coisa assim. Ele cria recursos novos. Esse kubidb, ele implementa vários bancos de dados. E aí, se vir aqui no kit. É. Ó, tem um objeto que ele tem do tipo postgres. Você pode passar nome, tudo, versão. Pode marcar o tipo do disco. Dá para passar mais coisas. Dá para ver como é que vai ser a replicação do master. Se vai poder ter mais de um master. Não para escrita, mas se você quer que seus master secundários fiquem dedicados só para isso. Ou se quer que eles recebam requisição de leitura. E você pode criar leitura diferente. Então, se eu der o kubidb. Se você der o kubidb. Se você der o kubidb. Eu des sao? Quando nos encontramos auch. Menino e então vocês Kids Kids Kids. Urbamos, Usk. E então. Ele criou, e aí pelo kubectl eu consigo dar um getPostgres, e ele mostra que eu tenho um post aqui com esse nome teste que ele criou, mas se eu der um getPOD você vê que, cadê? Não é nesse nome, ah tá, isso, já é, mas cadê, vou passar aqui, se eu der um getPG, ele mexe aqui, eu tenho um teste, eu só der um describe nele, ele está falhando para criar porque ele não tem permissão, deixa eu deletar ele. E aí 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 Então, eu não vou passar. Obrigado. 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 Depois que ele criou, eu posso dar um getpg de novo. Mostra o kick. Não describe nele. Conseguiu criar. E se for olhar os pods, ele tem um pod lá para essa aplicação, que ele também usa o chat full set. A diferença é que esse operator, ele fica olhando para coisas anormais e ele mesmo faz a correção. Então, ele vê que o macho caiu, ele cuida do backup, ele gerencia para você. Tem outro exemplo aqui. Esse que tem o HA. Só disse que eu quero três HA. Três nós. Eu não quero que meus master estejam servindo o tráfego de leitura. Eu quero só ele dedicado para isso. Então, se eu crio esse... Se eu crio esse... ... 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 Existe alternativa a isso? Alguém tem dúvida? Alguma coisa do tipo? É um assunto bem controverso. Eu acho que a pergunta... O Insta já rodaria tudo, sem problema nenhum. A produção eu penso da seguinte maneira. Se não tiver problema de performance, por que não? Gerencia muito o meu trabalho de gerência. Facilita muito o meu trabalho de gerência. Então, entre ter um banco de dados em uma máquina virtual e ter ele no Kubernetes, eu prefiro no Kubernetes porque a gerência é mais fácil. Lógico que tem toda uma questão de performance a ser analisada. Assim como entre eu rodar o banco no Kubernetes e eu rodar o banco no RDS, que é gerenciado, eu prefiro o meu banco no RDS, que é gerenciado. A não ser que tenha uma questão de tipo custo, que é caro, mas a impaciência você vai gastar com pessoas cuidando daquilo. Tem uma empresa que, acho que eles pararam para fazer, tipo, eles tinham um operator privado, que eles pararam três engenheiros humanos para criar o operator deles para substituir o RDS porque ele tinha um gasto muito alto. Tipo, eu não sei, mas... Se eu tiver que gerenciar o banco, eu prefiro gerenciar dentro do Kubernetes. Se não tiver problema de performance. O KX é o KubeCTX. Junto com ele tem o KubeNS. E o KX e o KS são ilhas para ele. São ilhas. Não, tem uma ferramenta chamada KubeCTX que você poderia usar chamada KubeCTX. Aí o KX é só um ilhas. E ele lista todos os contextos que eu tenho no meu KubeConfig. Deixa eu escolher qual eu quero. Se eu passar um cluster, ele volta para o que eu estava antes. Isso ajuda pra caramba. Pode ver, tem cluster pra cacete. Então, eu quero essa mesma coisa. Tem um plugin chamado KubeCTX e ele que faz isso. O ilhas é só para eu não digitar KubeCTX. É um projeto bem legal. São os três que eu uso. O KubeCTX e o KubeNS e tem um que bota do lado do terminal qual cluster você está e qual namespeer. Mais alguma? Acho que é isso.